E salve meus amigos! Beleza? Degra Games na área aqui, trazendo mais um conteúdo pra vocês e hoje aquele conteúdo que vocês conhecem Terça-feira, ofertas do Eneba, jogos que estão com aquele precinho camarada pra você comprar e adquirir na sua biblioteca Hoje vamos fazer jogos da Steam e jogos também do Xbox Você também que é do PC, meu amigo, não vai ficar de fora não Então, sem enrolação, solta a vinheta e vamos embora! Então seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, que veio parar pela primeira vez nesse canal Seja muito bem-vindo, você está no canal Degra Games, um canal que é voltado para tutoriais, dicas, notícias de jogo E também ofertas do Eneba, um site onde tem os preços mais baratos ali da plataforma pra você Tanto do Xbox e PC, beleza? Claro! Então se você quer acompanhar próximos conteúdos como esse daqui, não perca tempo Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações com todas, coloque em todas Pro YouTube estar avisando os próximos vídeos quando eu postar aqui no canal E também você que já é de casa, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar o nosso conteúdo Porque o YouTube entende quando as pessoas estão dando like e tem bastante gente assistindo E ele acaba entendendo que as pessoas estão gostando E aí o algoritmo recomenda esse vídeo para outras pessoas, assim alcança mais pessoas Então o seu like é muito importante, tá galera? Então é isso aí galera, só dando um recado rápido antes de começar o vídeo Eu estou enrolado ainda, estou terminando a obra aqui no banheiro Inclusive amanhã dia 6 do 3 às 15 horas vai ter um evento, o Xbox Partner Um evento do Xbox onde vai ter algumas integrações de um estúdio da Capcom Jogos da Capcom que estão vindo para o Xbox Eu vou tentar fazer uma live amanhã às 15 horas, não sei se eu vou conseguir, se o pedreiro terminar antes, beleza Mas eu não vou prometer, tá galera? Se vocês verem alguma coisa aqui online, a partir desse momento, pode vir aqui no canal Será muito bem-vindo para a gente acompanhar Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer Eu acredito que semana que vem galera, vai estar mais tranquilo para eu estar fazendo meus conteúdos normais aqui Como eu faço sempre, tá? Então vamos lá galera, começando aqui, vamos começar com jogos da Steam E com Resident Evil 4 2005, Steam que latanta, então ele é América Latina Você pode ativar aqui no Brasil, tranquilo, por R$20,79, tá? Plataforma de ativação na Steam Temos também na sequência Batman Arkham Origins, saindo também por R$18,58, tá? Se ativa também pela Steam, bem tranquilo, simples e fácil Também na sequência temos em Justin 2, Legendary Edition, Steam que global, tá? Então você pode ativar em qualquer lugar do mundo sem VPN, é só você ativar na Steam, tranquilo A galera que não está entendendo VPN, tá? Como é que funciona VPN, como é que ativa por VPN Dá uma olhada neste card aqui, você que é novo pela primeira vez Ou depois dá uma olhada no comentário fixado Onde eu vou deixar todos os links dos jogos que eu estou falando Mais os links também de jogos para Xbox, jogos para PC E também tutorial, onde eu ensino como você resgatar com VPN Você que não entende, fica tranquilo que é bem simples, tá? Então ele está saindo por R$12,73 Temos na sequência também Dave McCry 4 Special Edition Edição especial, cara Estou saindo por R$28 também Plataforma Steam, não precisa de VPN Tranquilo Também temos também Gotham Knight também Para a galera da Steam também Saindo por R$31,80 Vixi, mano, mas está muito barato isso aqui, cara Pelo amor de Deus, esse jogo aqui está mais de R$200,00, cara Você não acredita? Dá uma olhada no preço dele aqui na Steam, galera R$300,00, velho Quer comprar lá na Steam, cara? Aproveita então por R$31,80 Aqui para você no Eneba Também temos Arma 3 também Cara, esse daqui é um jogaço Um jogo que envelheceu muito bem Para a galera que joga no PC Para quem gosta de simulação de combate de guerra Tática Cara, esse jogo aqui é perfeito Está saindo por R$37,00 Ele está R$100,00, eu acho, se não me engano Na Steam Aqui está saindo R$37,44 Também não precisa de VPN Só copiar o código e jogar lá na Steam Já era, cara Ativa a sua chave e seja feliz jogando Tá bom Ah, esse daqui, cara Não podia deixar de falar Para você que não jogou ainda Né, Days Gone Você ainda não jogou, cara Não jogou Days Gone? Pelo amor Não, você está perdendo tempo, cara Pelo amor de Deus Um jogo muito bom Para quem gosta de pegada Mundo aberto Ou com zumbi Cara, esse jogo aqui É perfeito para você R$48,50 Cara, esse jogo aqui Está R$200,00 na Steam Saindo para você aqui Por R$48,50 Tá? Também não precisa de VPN Só ativar Pegar o código, a chave E ativar na Steam Também temos também Aproveitando Que esse mês Teremos lançamento de Dragons Dogmas 2 Temos aqui Dragons Dogmas Dark Horizon Tá? Então para você Saindo por R$39,26 Sua chance ainda Que não jogou Dragons Dogmas É um jogo muito bom E o 2, cara Eu já estou hypado Eu quero jogar muito Teremos o lançamento dele Dia 22 de Março Eu vou tentar ver Se eu consigo trazer Esse conteúdo para o canal Que é difícil O jogo está meio caro Está meio sargado ainda Também aqui no Eneba Mas é um jogo muito bom Então se você não jogou 1 Aproveita e compra Por R$39,26 Aí da Steam Temos também aqui Ah, esse aqui Não pode faltar, cara Garoto God of War 2018 Saindo por R$94,91 Você que não teve a chance De jogar o God of War No PC Agora é sua chance, meu amigo Temos também aqui Red Dead Redemption 2 Também Para PC R$104,09 Ativadora Pela Rockstar Game Launcher Como é que eu ativo Isso daqui, Jogueira? Eu não sei Cara, você vai abrir aqui O seu navegador O seu layout da Rockstar Games Quando você entrar com a sua conta Vai ter lá Resgatar código Só você colocar o código O jogo vai ficar na sua biblioteca Aqui, ó Para você jogar Tá? Então aqui como vocês estão vendo Que esse é o layout da Rockstar Se você baixar Faz a sua conta Eu não vou logar aqui na minha Porque geralmente eu jogo pela Epic Então ele já abre automaticamente E você fazendo aqui Nessa parte Na hora que você logar na conta Você clica aqui E aí resgata o código Por aqui mesmo E você fica com ele na biblioteca Na sua conta da Rockstar Para quem não sabe É aquele Social Club, tá? Então é por aí que você resgata Ele estava R$90,00, galera Ele tinha caído o preço Só que na hora que eu fui trocar aqui Ele atualizou já R$104,00 Então o que eu falo para vocês Os preços nunca é definitivo Então fique de olho O que hoje pode estar barato, galera Não deixa para comprar Compre agora Porque amanhã pode estar mais caro Ou senão o que está caro hoje Pode estar barato amanhã E assim vice-versa Então os preços nunca é definitivo Quando você clicar nos links aí Que eu vou deixar no comentário fixado De todos os jogos Pode ser que o preço esteja mais alto Ou mais baixo, tá galera? E finalizando aqui Com o preço mais alto Para todo mundo Que você quiser jogar Ainda não jogou Aproveitando ainda Que ele está R$200,00 Na Steam Helldiver 2 R$168,00 Melhor preço aqui no Eneba Ele estava R$175,00 Caiu para R$168,00 Estamos vendo Se chega a R$130,00 Mas hoje está com preço muito bom Então se você quiser jogar o jogo Por aqui Pelo Eneba Ativar aqui Ativação CVPN Só você copiar a chave Lá na sua biblioteca Ativa na Steam E já era GG, cara R$168,98 Para você Inclusive você vai ganhar Um cashback ainda Quando o Eneba despolarizar Você vai poder usar Esse cashback Para você comprar jogos Aqui na sua plataforma Que fosse o saldo Da carteira do Eneba E na sequência aqui Para quem está acabando Inclusive o meu Está vencendo amanhã Para você O melhor preço Hoje da região dos Estados Unidos Xbox Game Pass Ultimate Um mês de subscrição Por R$11,71 Só você colocar VPN na região Dos Estados Unidos E ativar um mês Como eu já falei Você pode comprar também Algumas duas Três, quatro Cinco, seis chaves Deixar guardada Não tem inspiração Os códigos não inspiram Pode também colocar Na conta antiga Na conta nova Você que já ativou Um mês passado Ou você que já teve Assinatura Game Pass Pode ativar Que é tranquilo Sossegado para você Lembrando Claro Se sua conta é nova E é a primeira vez Que você vai ativar O Game Pass também É obrigatório A Microsoft Perde um cartão Ou um PayPal Você adicionar Uma forma de pagamento Na sua conta Para a próxima cobrança Recorrente Caso você goste Da assinatura E queira ficar com ela Porém isso daí É bem simples de resolver Se você não tem cartão De crédito pessoal Você pode usar o PicPay Ou até mesmo Mercado Pago Você pode criar Um cartão virtual Digital Você que é de menor de idade Não tem ainda Conta em banco E aí você usa Agora você que já tem Uma forma adicionada De pagamento na sua conta Tranquilo Você vai adicionar Aí assim que ativar Você vai lá na sua assinatura Assinaturas lá E cobranças Desativa a cobrança recorrente Para não descontar O próximo mês automaticamente Os R$49,99 Que é a assinatura atual Do Game Pass Beleza? Esse é o Ultimate Ele é a versão Para o console Para o PC Para nuvem Para celular Para torradeira Para máquina de costura Da avó Para o aquário Para tudo Você vai funcionar Ele na nuvem Em todo local Sacaneando Lógico né galera Mas todos os dispositivos Que tem ali A funcionalidade da nuvem TV, celular Computador Você pode usar Na nuvem Tranquilo Só tem o navegador O controle E você ser feliz Jogando Então saindo para você R$11,71 Temos também aqui GTA V Premium Edition Versão 1 Modo história Modo online Saindo por R$13,86 Melhor preço aqui Para Xbox One Xbox Series SX Lembrando que ele é Otimizado para a versão De Xbox One Então Se você tem um Xbox Series SX Ele não vai rodar A 60 FPS E sim a 30 FPS Se você quer 60 FPS Aí sim Região da Argentina R$70,27 Melhor preço hoje GTA Otimizado para a nova geração Então só você colocar Na região da Argentina VPN E ativar na sua conta E ser feliz Para você ainda Que não pegou ainda Essa trilogia Batman Arkham Asylum O Arkham City E o Arkham Knight E os três Batmans Que são muito bons Da região da Turquia Saindo hoje O melhor preço R$19,23 Para Xbox One Xbox Series SX Batman Arkham Collection Então para você aí Nesse preço está muito barato Galera Aproveita Pega Porque daqui a pouco Vai subir de novo Para R$20,30 E para você Que tem esse jogo No Game Pass Mas você quer adquirir Para sempre Na sua biblioteca E não precisar Do Game Pass Far Cry 6 Xbox Live Aqui em Argentina Já otimizado Para a nova geração Então você vai estar Rodando com os gráficos Para a nova geração Também funciona No Xbox One Mas ele é feito Para Xbox Series SX Para a nova geração Já com os gráficos Otimizados 60 FPS Lindo Saindo por R$20,84 Centravos Melhor preço hoje Agora se você quiser A Gold Edition Saindo por R$38,57 Ela vem incluindo Season Pass Mais algumas coisas Incluídas ali Do Far Cry 6 Então saindo por R$38,57 Ok? E também temos aqui Para a galera Resident Evil 4 Remake Cara Ele estava R$110 Caiu para R$90 Depois R$87 E agora No momento que eu estou gravando R$84 Ele está baixando de novo Ele já chegou O melhor preço dele Foi R$78,00 Se eu não me engano Mas cara Aproveita Que está barato Principalmente para a nova geração Para Xbox Series SX Resident Evil 4 Remake Lançamento do ano passado Aproveita aí R$84,18 Então galera Essas foram as ofertas Para o Xbox E também para Steam Para o PC Todos os jogos Que eu mencionei Vai estar aí embaixo No Ler Mais No comentário fixado Vai estar todos os links Certinhos Você clica Já entra diretamente Para comprar Tá? Lembrando que Se caso você clicar E tiver um preço diferente Tá muito alto Muito caro Dá uma olhada para baixo Para ver se o preço Está batendo Com o que eu falei aqui Tá? Mas pode ser que esteja Um pouquinho mais caro Um pouquinho mais barato Dependendo da hora Que você estiver vendo esse vídeo E também está acessando aí Para ver o jogo Que você quer comprar Vou deixar também A lista dos jogos do PC Lista também De todos os jogos do Xbox Na região da Argentina Que você queira comprar mais barato Então está tudo aí No comentário fixado Beleza? Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele like Se esse conteúdo Foi muito útil para você E claro Se você esqueceu Não se esqueça De se inscrever Nesse canal Para você acompanhar As próximas dicas aqui E também as ofertas Do Eneba Então inscreva-se Ative o sininho de notificações Muito obrigado A todos os seus membros Galera E amanhã se der Eu faço a live aí Às 15 horas Então no horário de Brasília O Xbox Partner Se não A gente se vê na quinta Ou sexta-feira E tamo junto galera Abraço Fui E até mais Tchau E aí E aí E aí